Você vai perder essa mulher E a culpa nem vai ser minha Ela tava bem do seu lado, sofrendo sozinha Só você não viu Quantas noites ela dormiu Segurando o telefone E você chegava atrasado, cheirando cigarro Só Deus sabe de onde E o pior é que você não sabe A mulher que você tem Ela nunca me deu bola Nunca foi nada além de amizade Eu só cuidei dela bem Enquanto você tava fora Se quero culpado, então olha no espelho Você deixou ela de lado, não vem me pedir conselho Ela foi atrás de quem? Gostava dela de verdade Quando ela saiu do banho Eu falo que você ligou E tá morrendo de saudade Você já perdeu essa mulher E a culpa nem vai ser minha Ela tava bem do seu lado, sofrendo sozinha Só você não viu Quantas noites ela dormiu Segurando o telefone E você chegava atrasado, cheirando cigarro Só Deus sabe de onde E o pior é que você não sabe A mulher que você tem Ela nunca me deu bola Ela nunca me deu bola Nunca foi nada além de amizade Eu só cuidei dela bem Enquanto você tava fora Se quero culpado, então olha no espelho Você deixou ela de lado, não vem me pedir conselho Ela foi atrás de quem? Gostava dela de verdade Quando ela saiu do banho Eu falo que você ligou Se você quer um culpado, então olha no espelho Você deixou ela de lado, não vem me pedir conselho Ela foi atrás de quem? Gostava dela de verdade Quando ela saiu do banho Eu falo que você ligou E tá morrendo de saudade Você vai perder essa mulher E tá morrendo de saudade